O que é o Brasil? Pregando inclusive a união desse tipo de movimento, só com a união dos movimentos sociais, todos contra a produção da crise, com o treino de julho, com a cor da Rio José, só com os movimentos unidos nós vamos conseguir os nossos objetivos. Na luta pela fecha limpa, na luta pela imunidade do Brasil, a imunidade que viria a deforrente de uma imunidade absurda, isso serve para o cara receber um atestado, um abre as costas para roubar, um cartão de crédito público. Essas lutas que nós temos que ter, e todos nós vamos conseguir avançar nesse conceito de um grupo de movimentos sociais e unidos. E é uma luta de gerações, e para a gente estar começando, nós vamos chegar lá. Passar lá dinheiro, troca de valores e tal, porque é uma coisa absolutamente injusta. Mas nossos caminhos com os nossos filhos, nós educamos de uma maneira correta. Ninguém criou filho para ficar carregando dinheiro, nem guardando dinheiro em cueca, não é verdade? Então é isso, obrigada!